Bom pessoal, aqui estou, eu falei que ia voltar pra fazer o react do próximo clipe do Chris Brown Hoje é sexta-feira, dia 17, perto da 1h da tarde, hora do almoço E o Chris Brown vai lançar o clipe Como eu havia dito no vídeo anterior, não vai virar um canal de react É só pra movimentar mesmo aqui, que eu tô sem tempo pra fazer coreografias ou tutoriais E eu tô muito feliz, porque tá todo mundo esperando, quem é fã do Chris Brown sabe Quem segue minha página lá, Universo Brown, também no Instagram sabe Todo mundo pedindo, todo mundo esperando, tá enrolando por causa da pandemia aí Enrolou, enrolou E finalmente a gente vai assistir Aí é isso, eu vou assistir aqui com vocês, no final eu vou dar minha opinião E falar alguma coisa que eu vi ali no clipe que eu acho pertinente comentar aqui Chris Brown é tão ligeiro, foi assim, eu acho que ele avisou uns 30 minutos antes, meio de meio E aí eu tava comendo aqui, não vi, quando eu entrei no Instagram Tem muita gente mandando mensagem, pessoal marcando Quando eu fui ver ele tinha anunciado que seria lançado 30 minutos depois Que no caso seria agora 1h E eu corri, corri, agora apertei aqui e eu tenho que esperar 2 minutos Pra começar o clipe Vamos lá, vou cortar aqui, já pra iniciar certinho Bora lá, falta 6, 5, 4, 3, 2, 1 Falei que ia ser gravado na casa dele aí, ó Na casa dele Ó os carros aí, as paredes Acordando no meio do povo Essa menina tá com a cara derretida ali, velho Ela tá até de dançar o desafio Inclusive eu tenho tutorial aqui no canal, é só assistir lá Parece ano novo, mano Tava muito ansioso pra ver esse clipe, mano Quem é fã do Chris sabe, a gente tá esperando pra ele lançar alguma coisa É só assistir lá, é só assistir lá Acha de efeito Acha de efeito A mesma roupa que os caras estavam Jack Kiss também apareceu ali Bem rapidinho, o cara é muito baixo, velho Olha o coreógrafo dele Que ajudou na coreografia de Nougat Olha o passinho O cara tá cheio de tatuagem, velho Sabia que ia ter um monte de mulher no clipe, mano A casa dele é muito gigante, velho Muito grande, velho Quadra de basquete, mano Tem ar em todo canto A dançarina dele aí no canto Essa roupa que ele tava no dia que tirou a foto com o Yogi Thug e o Jack Kiss Que eu tinha postado e comentado que eu acho que ele tinha gravado o clipe Aí depois vi que era uma festa e... E no final foi o clipe mesmo Olha só aí, eu acho que ele tava atrás da mulher lá Esse cara aí é coreógrafo do Bieber também Caraca, mano Parece a Mika, velho Mãe do segundo filho dele Mas não é ela que ela tá na Alemanha ainda Tá chamando os caras, os caras lá vai Ó Os caras se enfiando e não sabem Continua Top, 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 top Vou assistir aqui mais algumas vezes E aí eu já venho com as anotações Calma aí Assisti aqui mais algumas vezes Umas dez vezes Porque eu curti muito Curti muito Vai ter gente que vai reclamar Porque não teve muito passo Não teve muita coreografia Mas é certeza que eles dançaram demais ali o dia inteiro Mas na hora da edição os caras têm que cortar Ainda mais quando é fit Tem que dar espaço pros dois artistas Mas com certeza eles dançaram demais ali Que tava o Chris, tinha os dançarinos dele Os dançarinos não Tinha as dançarinas E tinha os coreógrafos ali Que já era o suficiente pra ter tido uma coisa top Mas mesmo assim eu gostei Do começo ao fim A ansiedade tava matando já A Tim Breeze, com certeza Pra quem não sabe eu tenho um site Vou deixar aqui na tela Eu também tenho uma fanpage no Instagram Sobre o Chris Brown E dia 20 de junho eu tinha postado uma foto Que foi no aniversário do amigo dele Que tava o Chris, o Yogi Thug E o Jack Kiss Eles tavam lá Aí toda a legenda que os caras colocavam era Go Crazy Falei pronto Gravaram o clipe na casa dele Eu postei lá Depois de uns três dias eu vi que era uma festa Aí eu falei Ah não é clipe não Foi só a festa Eu que me enganei E agora eu vi que foi gravado na casa dele mesmo A casa dele inclusive é gigante Tem muita coisa Quem vai lá se sente no museu Todo mundo que vai Faz vídeo Faz foto Nas paredes com desenho Na quadra Nas estátuas que ele tem lá Deve ser muito top Aí também comentei aqui no vídeo Que tem os coreógrafos De Nogarnix E tem inclusive um deles É do Bieber também E no finalzinho A modelo parece muito a Mika Parece muito Tipo a hora que eu vi a primeira vez Até pensei Mas eu lembrei que ela está na Alemanha Senão o filho dele também teria aparecido Mas olha só A menina meio japa ali Meio morena Japa E é logo Aqui ele ficou de olho É muita referência Só quem não quer aceitar Quem não está Concordando aqui comigo E vamos lá Ele tinha deixado uma vez Assim que a mixtape foi lançada Ele disse que queria fazer cinco clips Inclusive o Go Crazy estava lá Ele já fez o primeiro E no finalzinho Ele deixa um ar que vai continuar Escrito lá no final Então pelo jeito que terminou assim Que foi o convite que as duas meninas fizeram pra eles Tipo vem pra cá Eles foram no portal Eu acho que City Girls é a próxima música Que é uma letra que envolve assim Mais coisa de casal Mais coisa meio obscena Assim Então acho que vai ser o próximo clipe E pelo que eu entendi A ideia é tipo um mini filme da mixtape Com clips E parece que assim como ele fez com o álbum Royalty Eu acho que ele fez os clipes né Interligando as músicas Dando sequências Como se fosse um filme Eu acho que ele vai fazer com isso também É por isso que eu acho que City Girls vai ser a próxima Escreve aí City Girls Vai dar continuidade a Go Crazy Se ele fizer tudo na calma Sem pressa assim Acho que dá pra ficar bem legal Foi uma análise rápida aqui Porque eu não sei fazer react Análise essas coisas Vai ser meus primeiros vídeos Espero que vocês tenham gostado aqui Se inscrevam no canal Deixa o like Deixa o seu comentário sobre o clipe Vão lá assistir também Vou deixar o link aqui na descrição Me sigam no Instagram Siga minha fanpage lá Que é Universal Brawl Underline Underline E acesse o site www.universobrawl.com.br Beleza? Falou e até a próxima Ah e não esquece de assistir os tutoriais que eu deixei aqui Tem tutorial de Go Crazy E de outras coreografias Só acessar o canal Falou Tchau 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 Tchau